O real poder de Katarina Devon, o despertar da zoa mítica Inu Inu no Mi, modelo Kyuubi no Kitsune. Será que além da aparência, Katarina Devon também pode copiar as memórias e até mesmo os poderes de quem ela toca? Bom, vamos conhecer toda a verdade por trás dessa zoa mítica e a lenda da qual ela se originou. Fala galera, beleza? Cássio na área e hoje nós vamos falar de Katarina Devon, o despertar de Katarina Devon. Qual o real poder de sua zoa mítica Inu Inu no Mi, modelo Kyuubi no Kitsune? E a lenda da raposa de nove caudas que serviu como base para a criação dessa fruta, já que a raposa de nove caudas é uma das criaturas mitológicas mais temidas do folclore japonês. Katarina Devon, conhecida como a Caçadora da Lua Crescente, foi a mulher pirata mais perigosa já aprisionada em Pell Down. Ela foi solta por Marshall Dettit e recrutada para os piratas do Barba Negra, onde se juntou os dez capitães colossais, sendo a capitã do sexto navio. E o que torna Katarina Devon tão especial não é só o fato de ser uma mulher mais perigosa já presa em Pell Down, mas é justamente os poderes de sua fruta, já que as zoa míticas estão no topo das Akuma no Mi, como no caso a Hito Hito no Mi modelo Nika de Luffy, ou no caso a Wou Wou no Mi modelo Seiryu de Kaido, ou até mesmo as frutas de Yamato e Marco. Todos são zoa míticas que proporcionam poderes fora do comum para seus usuários, baseado nas lendas em que elas foram inspiradas. E no caso de Katarina Devon, é a Kyuubi no Kitsune, ou seja, a Raposa de Nove Caldas, exatamente a criatura mitológica que serviu como criação para a Kyuubi do Naruto. Só nisso você já tem uma ideia do nível de poder dessa criatura. As Kitsune ou Raposa são um assunto muito comum do folclore japonês. Histórias as descrevem como seres inteligentes e com capacidades mágicas, que aumentam conforme a sua idade e sua sabedoria. E entre esses poderes mágicos tem a habilidade de assumir a forma humana, que é retratado na zoa mítica de Katarina Devon. Enquanto algumas histórias falam que as Kitsune usam essas habilidades para enganar as pessoas, o que de novo corresponde a Katarina Devon, já que ela se transformou em várias pessoas, inclusive para enganar, como aconteceu com Gekomori. Já outras histórias retratam as Kitsune como guardiãs fiéis, amigas, amantes e esposas, que em certo ponto também retrata Katarina Devon, já que Katarina Devon é fiel a Marshall de Titch. Até mesmo Saturn questionou Katarina Devon do porquê ela e outros piratas do nível 6 de Imperdão se submeteram a Titch, e ela respondeu Titch é especial. Ou seja, ela mostrou sua fidelidade a ele, o que é bem legal de se ver. E também a lenda diz que além da habilidade assumir a forma humana, a Kitsune também possui outros poderes, como possessão, poder de gerar fogo nas caudas e na boca, tem poder de aparecer nos sonhos e de criar ilusões. Aí você já fala, opa, peraí, então o poder de Katarina Devon pode ser muito maior do que esperávamos? Vamos pegar como exemplo o Kaido. Sua fruta permitia a ele poder usar lâminas de ventos cortantes lançadas pela boca, o Borobrief, que é um ataque de sopro, de manipulação de fogo, manipulação de eletricidade, que ele também fazia, capaz de criar um Tatsumaki também, que é um tornado, e além de poder voar, manipulação do clima, e telecinese na forma dragão, entre outros poderes. Ou seja, Katarina Devon também pode ter todos os poderes da Raposa de Nove Caldas, como o poder gerar fogo, o que nós já vimos com o Sábio e com o Ace, que é muito poderoso, o poder das chamas. E também o poder de criar ilusões, o que distorce todos os sentidos e a realidade dos adversários à sua volta. Nós já vimos no anime do Naruto, o Itachi e outros personagens usando ilusões, e vimos como é muito poderoso. E também as Raposas de Nove Caldas podem aparecer no sonho das pessoas, e através disso conhecer os seus segredos mais profundos e sua fraqueza. E o último é a Possessão, que na minha opinião é um dos mais roubados poderes de todos. Imagina Katarina Devon ser capaz de possuir um corpo morto, ou até mesmo o corpo de alguém vivo, que seja extremamente poderoso e assumir o seu controle, os seus poderes. Ou seja, pessoal, eu não acredito que Katarina Devon só tocou e copiou o Saturn com o intuito de só se transformar nele. Para mim aí tem muito mais coisa escondida, e isso pode ser retratado em breve, inclusive com o despertar da fruta de Katarina Devon. E nós já vimos o quão poderoso é o despertar de uma zoa mítica. Até mesmo uma forma híbrida de Katarina Devon com a forma Raposa, representando um futuro muito maior para ela. Então eu acho melhor a gente voltarmos os olhos para essa personagem se perguntar por que ela tocou o Saturn? E com qual propósito? Será que ela só vai se transformar nele? Ou será que ela tem algo maior por trás disso? Bom, isso saberemos no futuro. Mas com certeza, pouco a pouco, Oda vai revelando isso para a gente. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Teorizando sobre One Piece. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, se inscreve no canal. O nosso vídeo é ficando por aqui. Falou, galera. Fui! E aí E aí E aí